99 não segue 99 não Eu acho que não é todo jeito assim Eu encender o bug Tá, eu já tô no jogo Aqui é o bug, eu não sei Não bota só a mão em chuva Como é gatinho? Fugiu tortilha Mas aonde? Ah tá Tá com... Ah Deu coisa do jeito que veio Aita peste Um pouquinho assim Um pouquinho Um pouquinho? Só pra testar mesmo Meu irmão do tiro não tá no caminho não E fica com 80 e pouco Ah Morri Tem que passar por isso 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 Ah Ah lá Pô Nivo você tá com nível sei lá quanto nível 50 sei lá quanto eu acho que me mataram Outro carro escorregou Cara, eu voltei Escorregado uma casca de bacana E o meu deus tirando o carro Vai ter que me ganhar Certo, corre, vou carregar O carro morreu, o carro morreu Esse carro morreu O carro morreu O carro morreu Ó, eu tô pegando Caralho O carro morreu Eu tô pegando o rumo de Eu atirava na cara do cara, ele vai fazer o pistola. Merchosa a pistola! Sabe quem atirava na cara? Ficou o fim agora com a pistola, acabou a bola de ver o teteiro na cara! Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco Aaaaaaah! Já estou indo sem, amigo. Não, 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 não. E aí, vem aí, né? Fili sozinho. Tá bom, bambam, bambam, não, mas tá. Como é que faz pra jogar nós tudo? Hein? Tem que ver o vídeo, chama lá. Tem que ver o vídeo, chama lá. Tem que ver o vídeo, tá ligado. Oala, oala, oala. Aí, chama aí, cadê? Eu vou ver o vídeo, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu dedo, caralho. Tá cortado. Caralho. Não somei o jogo, não. Tem que ver com a patina, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, é três, três chuleiras depois. Exato, entendeu? É. Eita, tem que ver. Só que eu matei o amigo. Como assim? Minha arra balança tem mais, a arra balança não. É. 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 É mais como, assim, você tá usando a minha conta, não era pra ela, mas não era pra ela. É tudo certo. Tá um desmace. É o que é esse ou não? Ah, pô. Fica o ataque não. Fica aí que tá, hein. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Game 1. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eita azar da vela. Eu virei a câmera sendo a cabeça dele. Fica aí. 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 Ah não, eu sou um ladrão, hein? Você? Ah não, eu sou um ladrão. Você? Você é um ladrão, hein? Você é um ladrão, hein? É um ladrão, hein? Não, você é um ladrão, hein? Ah não, você é um ladrão, hein? Eita, o cara foi muzilado, foi a frente e por trás. Caralho, que morreu, que caralho, caralho? Precisa de... E aí E aí E aí E aí A melza também. Abertura 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.